Uma das características da vida do militar de carreira são as transferências. Então o militar, principalmente no exército, ele está o tempo todo sendo transferido, o oficial geralmente a cada 2, 3 anos, o praça geralmente a cada 4, 5 anos. Tem exceções? Tem, mas essa é a regra, geralmente é assim. E você, como você mesmo falou, você lidou com isso na sua infância e também como esposa com o seu marido, que estava sendo transferido. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você lidou e lida com isso, principalmente na sua parte profissional, porque a esposa, às vezes, está empregada, ela tem que sair do emprego, ir para um outro emprego, enfim. Como você lidou com isso nessa parte profissional e também na criação da sua filha? Porque ela também sofre um impacto de sair de uma escola, de perder, entre aspas, as amizades dela e ter que ir para um lugar novo. E, de repente, você soube lidar com isso melhor, porque você já tinha experiência, né? Então, como que você lidou com essas duas questões? A parte profissional e a parte da criação da sua filha também? Tiago, eu, quando eu estava fazendo a faculdade, eu casei, né? Quando eu estava cursando a faculdade, eu casei e meu esposo foi servir no Rio Grande do Sul. Então, eu casei, com 15 dias de casado, eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu comecei a fazer pedagogia ali na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fui transferida para o Rio Grande do Sul. Lá eu me formei, fiz a minha primeira pós, que é a minha paixão, a psicopedagogia. E, quando eu terminei a pós, eu voltei. Só que no Rio Grande do Sul, eu conquistei dois concursos públicos, né? Um como orientadora educacional no município de Sapucaia do Sul, que foi uma experiência tremenda minha, profissional, né? E que, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive. Eu mal terminei a faculdade, entrei em dois concursos entre os primeiros lugares, né? E o outro era do Estado, que era como professora do magistério. Hoje, a gente não tem mais, né? Magistério. Olha, eu entregando minha idade aí. Então, assim, quando eu casei, eu fiquei cinco anos no Sul, né? E estava com o meu concurso, estabilizado e tal, mas a gente tinha essa vontade de voltar para o Nordeste e tal. Então, o que aconteceu? A gente resolveu voltar. Eu abri mão dos meus concursos. Por quê? Porque licença-prêmio, eu ia prender a minha vaga, eu ia segurar a minha vaga e impedir que a escola a qual eu trabalhava, uma equipe maravilhosa que eu aprendi imensamente, que são meus amigos até hoje, recebesse outra profissional, porque a vaga estaria ligada a mim, que estaria de licença por tempo indeterminado, sabendo que eu não ia voltar. Então, uma questão de senso e de responsabilidade. De ética, né? Exatamente. Então, eu fui e falei, não, vou pedir. Assinei com muita dó, mas assinei, não me arrependi. Acompanhei meu marido. Cheguei no Nordeste sem concurso nenhum, né? E eu acho que uma coisa, assim, que também é muito importante, aliás, não, é a mais importante, é a crucial na minha vida, é porque eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os sentidos. Porque quando eu cheguei no Nordeste, eu cheguei lá sem nada. E o Nordeste, Tiago, ele não é uma região que você se emprega fácil, que você... É uma região difícil, né? É uma região, assim, do Brasil bem difícil de se colocar e tal. Mas aí eu cheguei, né? E eu cheguei disposta a encarar todos os desafios, a começar do zero. Aliás, a minha vida é começar do zero. Foi assim lá, eu fiquei 11 anos lá, no Rio Grande do Norte, no meu estado, e lá eu tive experiência como professora de pós-graduação e coordenadora de turma de pós durante 11 anos. Então, formei muitos psicopedagogos no meu estado. Trabalhava, implantei um projeto lá na área de saúde, que no meu município, passei pela assistência social, pela educação e pela saúde no meu município. Pude passar por todos esses processos. Fiz outras pós, né? E aí veio minha filha. E quando ela veio, assim, eu já tinha 12 anos de casado, né? Então, assim, eu me organizei, me preparei pra ser mãe, matei minha vontade de estudar, assim, a nível de pós, né? Porque eu vim fazer mestrado, minha filha já estava maiorzinha. E, assim, ela veio. E quando ela estava com quatro aninhos, aí eu consegui, né? Me estabelecer, assim, eu fazia tanta coisa em Natal. Então, passei num concurso público lá, pro meu município, né? Eu fui a primeira psicopedagoga concursada do meu município, no Rio Grande do Norte. Então, isso com minha filha, com dez meses, eu fiz esse concurso, passei, né? Demorou cinco anos pra mim ser nomeada nesse concurso, mas eu fui lá tomar posse, entrei com uma licença, que lá o município, ele é o município de Parna Mirim, no Rio Grande do Norte, não sei se você conhece, mas é um município histórico, que foi trampolindo a vitória na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, Parna Mirim é uma cidade militar. A aeronáutica, ela é preponderante lá. Então, assim, tem muitos funcionários, né? Muita esposa de militar, muito militar. Então, a lei do município lá, ela diz que você pode tirar licença por tempo indeterminado pra acompanhar cônjuge militar. Então, eu tomei posse e entrei com essa solicitação, porque meu marido estava em Roraima. A gente já estava aí, né? E fiquei esses 11 anos, quando completou os 11 anos, minha filha estava com 4 anos. Gente, agora vamos embora. Agora a gente vai pra Roraima. Eu falei, meu pai amado, região norte. Era a única região, Tiago, que eu não conhecia, que meu pai não tinha servido. Falei assim, meu Deus. Aí eu quis me entristecer na época, né? Eu quis ficar triste, assim, pela questão da distância. Não era nada contristado, que eu não conhecia, né? Era pela distância. Meu pai tinha tido um problema de coração e eu fiquei muito sentida de ter que ficar longe dele. Mas aí, quando essa transferência saiu, saiu e aí eu me lembro como se fosse hoje, que eu fui conversar com meu pai, né? Assim, muito chateada e ele disse assim pra minha filha, vai em paz. Eu te abençoo e vai lá, aproveita o que de melhor que aquela terra que vai te oferecer, porque lá é lugar bom. Você vai ser muito abençoada lá. Pode ir. E olha, Tiago, eu amo Roraima. Boa Vista tem uma parte da minha história, da minha memória, que vai ficar aqui, ó, né? No meu coração. Por quê? Porque foi um período, foram quatro anos, né? De muita aprendizagem. Aprendizagem pessoal, profissional e espiritual. Né? Porque, como nunca, eu entendi quando Deus tirou Abraão lá do meio da parentela dele e falou, ó, vai pra lá que eu tenho uma terra pra te dar. Boa Vista foi lugar de bênção na minha vida, na minha vida, na minha família. Então, eu levei... Eu não... Assim, eu não sei te dizer o porquê, eu acredito, mais resiliente do que eu, eu percebo, né? Porque eu sentia muito quando meu pai se mudava, ela sente, mas ela se adapta mais rápido do que ele. Entendeu? Eu percebo isso nela. Eu vejo que ela é mais resiliente com relação à questão da mudança. Sim. E, assim, ela foi, a gente fez muitos amigos aí em Roraima, profissionalmente foi muito bom. Eu passei dois anos aí com professora substituta, logo que eu cheguei, eu não fiquei nem um mês desempregada nessa terra. Eu cheguei, com menos de um mês eu passei com professora substituta aí na Universidade Federal de Roraima, né? Um ambiente assim que eu tive a oportunidade de conhecer, excelentes professores, amigos que eu tenho, né? Muito queridos. Fiquei dois anos e aí depois, ao mesmo tempo que eu passei na seleção para o mestrado da UER, eu passei no seletivo para a diretora do IBR. Fiquei os dois anos lá e foram dois anos de muito aprendizado, dois anos assim que tiveram, tem toda uma importância na minha vida profissional, na minha atuação, em toda a percepção que eu tenho do que é educação, do que é desenvolvimento, do que é relações interpessoais, foi muito importante, muito importante para mim. E chega, aí, quando eu terminei meu mestrado, meu esposo veio transferido para cá. Brasília, aí agora, começar tudo de novo. Então, vim embora, deixei toda uma história e amigos e vim embora para Brasília. Cheguei aqui em janeiro, em março, eu retornei para Roraima, defendi minha dissertação de mestrado e falei para mim, gente, esse ano eu vou descansar, eu estava tão cansada, porque assim, a escola privada, grande, como IBR, muita responsabilidade, muitos docentes e mestrado ao mesmo tempo. Então, assim, foi uma carga muito forte, né? Eu fiquei, assim, muito exausta depois e coloquei no meu coração, assim, cara, esse ano eu vou ficar parada, eu vou ficar parada, não vou trabalhar, né? Porque eu vou me dar o luxo de descansar, de viver um pouquinho de ósseo, porque eu não sei o que é isso desde que eu me formei. Aliás, antes de me formar, porque antes de me formar eu já trabalhava, assim, como estagiário, mas trabalhava. Mas depois que eu me formei, Tiago, eu nunca fiquei desempregada, nunca fiquei parada. Foi a primeira vez e foram poucos meses, acho que foram quatro meses, porque aí eu entrei na Universidade Católica daqui, né? Entrei na Universidade Católica aqui de Brasília como psicopedagoga, abri o seletivo, eu me inscrevi e entrei. E aí, meu amigo, eu fiquei sete meses na Universidade Católica de Brasília como psicopedagoga, atendendo um setor chamado SOAP, serviço de orientação psicológica e pedagógica, né? Uma equipe pequena de psicólogos e eu respondendo pela psicopedagogia e pedagogia, nós atendíamos alunos, né? Que tinham dificuldade de aprendizagem, dificuldade de se organizar para estudar, dificuldade de adaptação ao ambiente acadêmico. Então, assim, foi uma experiência muito forte, sabe, Tiago? Muito forte, porque, assim, eu digo que essa experiência que eu tive na Universidade aqui, ela mudou muita coisa na minha vida e me trouxe a percepção de uma coisa, que a gente tem que cuidar é do começo da história, que é onde eu estou agora, na primeira infância. da história, que é onde eu estou agora, que é onde eu estou agora, é onde eu estou agora, é onde eu estou agora, Obrigado.